A CIDADE NO BRASIL 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 Primeiro tambo gravado com sucesso Sebrou as motos do Beto? Não, o Matheus Controu? Não, tem que apertar Como tenta? Será que o outro subiu? Se foi metade o pneu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pedreira do diabo, não é, cara? Acelera, 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 acelera Agora vem o homem Pode subir o neutro Quer ir? Vai Pode ir vocês dois Eu espero Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Ah, não Ah, não Ah, não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Essa câmera estava me atrapalhando, caralho, a próxima vez eu boto no queijo, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, deixa eu ver se está gravado, está gravado, é ruim da câmera, deixa eu só enxergar o que está na minha frente, o que está longe eu não vejo, não consigo me programar na cabeça para o que vai vir, a roia, isso é bom andar atrás, eu vejo o que o outro faz, já consigo me ajeitar melhor, e vou para as capoeiras junto também, vamos lá Jesus, essa trilha vai ser top, a moto não vai quebrar, vamos se divertir, para o desistil, fazer o que né, estava judiado no começo, ainda é o começo, vai ser legal, Deus vem para nós, e vai proteger nós, a roia, a roia, está gravado, e vai ter pessoal, eugros, 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 Deus podia me dar uma habilidade um pouco melhor também, né? Nem Deus Pai! Tô uma vergonha hoje! Pela fumaça! Desbarranqueia a trícorda! Você foi a pedra ali! Pela fumaça! Eu acho que você está muito perigado, né? Você vai? Ficou na pedra Olha lá a puxadinha dela Ficou na pedra 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 Saí na cagada